No filme Coringa de 2019, há um momento em que o personagem em título finalmente é convidado para aparecer num programa de TV e ter um grande alcance de público. Lá, ele é confrontado pelo apresentador, que tinha feito uma armadilha para o palhaço. Só que o Coringa é imprevisível e quem acabou se dando mal foi o apresentador. Ontem, pela primeira vez, o Coringa das eleições para a Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, foi convidado para aparecer num debate da Globo e ter um grande alcance de público. Como em Coringa, tentaram fazer uma armadilha para ele, mas Pablo é imprevisível e o candidato da Globo é que acabou se dando mal. Se você sonha em morar nos Estados Unidos e garantir liberdade, segurança e oportunidades para você e sua família, eu tenho uma boa notícia. A IUSA, escritório de advocacia do meu amigo, doutor Otávio Haverott, tem o melhor caminho para conseguir o Green Card para imigrantes qualificados. A IUSA é um escritório de advocacia licenciado nos Estados Unidos e isso reforça a segurança e as chances de aprovação para quem quer morar na terra do tio Sam. O doutor Otávio já realizou o sonho americano de centenas de brasileiros e pode realizar o seu também. E o mais importante, o doutor Otávio e sua equipe partilham dos mesmos princípios e valores deste canal. Na hora de buscar uma vida melhor, a gente sabe que só pode confiar em quem pensa como a gente e não em quem fez o L. Então, chame a doutora Karine nesse número do WhatsApp e você poderá saber mais sobre isso. E mais, dizendo que veio pelo meu canal, você ainda terá um desconto no seu processo. Não espere o pior acontecer para se mexer. Chame e garanta seu lugar nos Estados Unidos o quanto antes. Essa é a minha amiga, advogada de imigração, doutora Karine, que trabalha no escritório do doutor Otávio. Na noite desta quinta-feira, os candidatos à Prefeitura de São Paulo se enfrentaram em um debate transmitido pela TV Globo. Havia muita expectativa. Afinal, os candidatos estariam na barriga da besta, nos estúdios do Departamento de Propaganda do Lula. E se a gente puxar a capivara, sabe que desde o menino e da maquiagem até o diretor, passando por redatores e apresentadores, todo mundo fez o L com força lá. Mesmo assim, os adversários de Pablo Marçal estavam prevendo que ele adotaria um comportamento agressivo no debate. A informação vazou durante a tarde de ontem e revelou que Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Chataba Tamaral estavam nervosos a poucas horas do debate. A previsão foi feita por integrantes das campanhas dos candidatos. Nas palavras de um influente integrante da campanha de Nunes, Marçal vai aprontar alguma coisa durante o debate, para tentar se vender como candidato ao antissistema e chamar a atenção do eleitorado bolsonarista. E, a princípio, eles estavam certos em ter medo. Marçal reuniu uma pequena multidão na porta da Globo e fez festa lá. Marçal reuniu uma pequena multidão na porta da Globo e fez festa lá. Marçal reuniu uma pequena multidão na porta da Globo e fez festa lá. Mano, isso é tipo rezar uma missa na porta do inferno. Imagina o medo e o nojinho das estagiárias de jornalismo e fãs da Tabata lá dentro. Aliás, não dá pra ver isso. E não lembrar disso. É, faltando três dias para a eleição, São Paulo Coringou. Pablo finalmente fez algo que devia ter feito há muito tempo. Colocou a mulher dele, Carol Marçal, na campanha. Ela é muito articulada, bonita, carismática, tem milhões de seguidores e poderia ter ajudado a diminuir a resistência do eleitorado feminino com o maridão. Antes tarde do que nunca, né? Detalhe, o segurança do Marçal com o uniforme da IDF, as Forças de Defesa de Israel. Lá dentro, a Globo tentou controlar o ambiente e deixar tudo a favor da esquerda como pôde. Logo de cara, o apresentador e patinador César Tralha, digo, Tralhe, já deixou claro que candidato que mostrasse documento, celular ou tablet seria expulso. Boulis respirou... Aliviado. Afinal, Marçal tinha dito que mostraria a prova de que o invasor é comedor de açúcar durante esse debate. A roupa do Marçal também foi interessante. Impedido de usar boné, ele resolveu usar camiseta para mostrar que não estava nem aí para os parâmetros da emissora. O debate começou bem morno. Os candidatos tentaram usar a velha tática de isolar o Marçal a qualquer custo. Eles estavam com medo até de olhar para ele. Incrível! Tabata, então, parecia que estava disputando não a vaga de prefeito, mas a de tradutora de libras. Entregar os corredores de ônibus que o Nunes prometeu e não entregou, o da Radial Oeste, o da Miguel Yunis, semáfora inteligente para o ônibus passar, com o sinal verde se abrindo, a pessoa poder saber que horas vai passar o ônibus, são várias intervenções que já foram testadas e que de fato não funcionam para você poder chegar no horário e com mais velocidade. A coisa começou a esquentar quando o Exu Cadeira, digo, da Atena, quis falar sobre roubos e segurança pública. Porque o roubo de celular, que parece um crime menor, não é. Ele é terrível, tem que ser combatido como roubo de carro, como roubo de moto, porque leva vidas todos os dias. Tem um roubo que é bem pior que esse, que é o roubo do dinheiro público. E eu estou num julgo desigual aqui nesse debate, porque eu não apareci nenhuma vez na televisão, nenhuma vez no rádio, e as pessoas que estão aqui, exceto eu, gastaram mais de 100 milhões de reais de dinheiro público. Para fazer campanha e propaganda enganosa, inclusive. O que a gente precisa, de verdade, é de usar uma mudança de mentalidade na nossa sociedade, senão a gente sempre vai ficar se curvando para políticos. Eles usam o nosso dinheiro, conseguem contratar marqueteiros multimilionários, entram na nossa cabeça e a gente sempre escolhe o menos pior. Eu me coloquei à disposição, se você puder entrar aí no meu Instagram, derrubaram até as minhas contas do Instagram, estou com a conta reserva Pablo Marcal por SP. Agora está sendo postada uma proposta para a segurança pública. Eu quero te pedir, nesse final de semana vai estar fazendo 28 graus em São Paulo, não sei se é coincidência. O número que você vai colocar naquela unha, eu quero que você me encare ali e aperte 28 e confirme. Mas o filé do debate ficou mesmo com as tretas entre Marçal e Boulos. Não que o Boulos precisasse do Marçal para passar vergonha. Uma cena engraçada foi quando o comedor de açúcar falou do time qualificado que ele juntou. Gente, eu juntei um time muito qualificado, eu juntei e chamei a Marta Suplicia, tenho apoio do presidente Lula, que já disse, conversei com ele hoje, que vai me apoiar. Time qualificado ou quadrilha qualificada? O engraçado é que o Boulos fala do Lula e da Marta com tanto orgulho. Ai, tadinho. Mas também teve a treta com o Marçal. Começaram trocando socos por causa do Dória. Você indicou semana passada dois secretários do Dória. Dizendo que vai chamar ele caso você ganhasse a eleição. O seu chefe de campanha era o braço direito do Dória. Você disse que é contra o sistema, pela mudança. O que você indicou o time do Dória para governar junto com você? Muito bom você direcionar a pergunta para mim mesmo. Que obrigado, né? Que você não tem coragem de mandar a pergunta para mim. Então vamos lá. Por acaso ele é filho do Dória? O Dória pariu ele? Corte rápido. As pessoas que eu aceitei do meu governo são pessoas que romperam com o Dória justamente porque o Dória é do governo do Ricardo Nunes. Interessante ver essa mudança sua, Guilherme. Você é um cara que vota sempre em aumentar impostos. Você é um cara, assim como a Tabta falou em outros debates, que está prometendo coisas que não tem como nem cumprir. E ela fez uma leitura muito boa em relação a você. Você é o candidato mais rico, que é o socialista de iPhone, que recebeu do Lula 30 milhões de reais de fundo eleitoral. Lula, você não quer acabar com a fome do Brasil e está transferindo 30 milhões para ele? Valdemar Costa Neto, quem é de direita, votou nos deputados federais do PL. O maior doador da campanha de Ricardo Nunes é o Valdemar Costa Neto, aquele do meu salão. Esses candidatos aqui, eles estão usando o seu dinheiro público, agora cobram um comportamento meu, sendo que eles me destruíram. Sabe qual foi a avaliação por baixo de quanto que eles gastaram só para tacar meu nome no rádio, na televisão, na internet? 50 milhões de reais. Você sabe o que é 50 milhões de reais? Eles não sabem porque eles nunca geraram esse tipo de riqueza. Nunca geraram emprego, nunca geriram empresa. Já deram emprego para eles. Um tem o perfil de vereador, o outro já é deputado, a outra é deputada, já tem, o Datera está chegando no fim da carreira dele com todo o respeito. O que eu quero te pedir? Avalie a possibilidade agora de viver um novo nessa cidade. Quer tirar a onda aqui no debate? Quer falar que eu tenho um olhar de vaidoso igual seus anos? Estava indo tudo tão bem. Você quer fazer gracinha, Boulos? Se você quiser fazer gracinha, me chama e vota no 28. Só piaba. A resposta do Boulos foi fingir que não ouviu isso e dizer que fugiu da pergunta. Boulos também insinuou que Marçal é machista e apanhou logo em seguida. Agora, Marçal, uma outra coisa que eu queria te perguntar. Eu acho que ficou muito claro nessa eleição o seu desprezo pelas mulheres. A maneira como você trata as mulheres, o que você já falou das mulheres, o seu desrespeito pelas mulheres. Eu vi outro dia um vídeo seu dizendo que as mulheres teriam um crânio melhor, menor que o dos homens e que teria que quebrar para ficar igual. Uma coisa assim horrorosa, assustadora. Eu queria saber por que você odeia tanto as mulheres e o que você diria para as mulheres paulistanas desses absurdos que você já disse. Isso é um papinho de esquerdopata maluco, igual você, que fala isso. Eu sou casado com uma mulher, a Ana Carolina, inclusive, está aqui num debate. Você virar para mim e falar que eu não gosto de mulher, quem não gosta de mulher é alguém que tem um boletim de ocorrência aqui por agressão, por violência doméstica. Você quer colocar isso na minha conta? Diferente do que esse cordeirinho está mostrando aqui, esse aqui sempre foi eu, eu não tenho marqueteiro, não tenho dinheiro público, não estou te enganando igual eles estão enganando vocês com dinheiro público. Inclusive, vou fazer alguns aqui, devolver dinheiro para os cofres públicos por propaganda enganosa e vão responder por representação criminal, tudo o que eles falaram. Aqui é um cidadão indignado pedindo socorro e te falando assim, o Brasil tem jeito, São Paulo tem jeito. Não caia nessa falácia de Guilherme Boulos. Guilherme é depredador de patrimônio público, apoiador de rachadinha, que é artigo 312 do Código Penal. Ele sim já foi preso, ele está envolvido num tanto de coisa, você vai cair nessa conversinha, essa ladainha de esquerdopatia nessa cidade? Nós somos conservadores e eu peço voto no 28. Levantou a bola para o Marçal cortar, tomou. E aí, no meio da treta, veio o momento mais divertido do debate. Marçal falou sobre bolos e as biqueiras. E aí o comedor de açúcar tentou lacrar. Você imagina alguém falar de segurança pública, que quer descriminalizar a polícia, descriminalizar drogas. Alguém que deve conhecer melhor a cidade de São Paulo na questão de biqueiras, que eu não conheço nenhum, ele deve conhecer várias. A questão é o seguinte, se você quer uma cidade segura, como você vai votar num cara do PSOL? No Brasil, nas 27 capitais, só tem uma pessoa do PSOL que está com 70% de reprovação. Você, logo você, inteligente de São Paulo, vai dar oportunidade para Guilherme. Guilherme que flerta, ele faz flerte com o crime o tempo inteiro. Um cara que absurdamente está aqui pedindo o direito de resposta dele, mas não está ofendido, não está ofendendo ele. Ele está preocupado com o quê? Não realize o sonho do Guilherme de ir para o segundo turno. Não vai ter segundo turno em São Paulo. Por favor, povo de São Paulo, me perdoe se alguma coisa eu fiz nessa campanha. Não tinha como fazer diferente, senão eu nem chegaria aqui. Me perdoa se eu te magoei com alguma palavra. Meu coração é sincero. Nós vamos construir casas, você vai ter cheque moradia para reformar a sua casa. Tem casas aí pegando fogo. Você não vai morar em casa de lata. Eu vou dar minha vida nisso aí. Eu quero te pedir, por favor, vota no 28 e tira esse sonho do Guilherme. O Guilherme não pode ser prefeito de São Paulo e acabou. 28. Não tem ética, por isso age dessa forma. E agora tenta se colocar com, ai, me perdoe, me desculpe. É assim que age. É um lobo em pele de cordeiro. Mas para a gente encerrar de uma vez por todas esse tipo de acusação, porque é baixo, porque ataca a família. Eu sou pai de duas filhas e não aceito ter a honra atacada desse jeito. Está aqui. Fiz o exame toxicológico, vai subir agora na minha rede social. Faça o seu, Marçal. Faça o psicotécnico também. Candidato, o senhor não pode exibir nenhum panfleto, nenhum papel, nada, segundo as regras determinadas pelo debate. Ah, então esse mês ele resolveu ir para a reabilitação. Que legal. O Marçal ajudou ele. O Boulos está limpo por um mês. Marçal salvando vidas do vício. Mano, o Marçal construiu um triplex na cabeça do invasor e invadiu ele. Se o Boulos cheira ou não, a essa altura é o de menos. O incrível é como o Marçal entrou na cabeça dele. Imagina o trabalho que o Boulos teve para fazer ou falsificar esse exame toxicológico e o quanto ele ficou esperando uma deixa para mostrar o exame. Aí o Marçal não falava nada sobre provar que o Boulos cheira. E o Boulos devia estar frustrado. Traga, fiz esse exame por nada. Foi só o Marçal falar em biqueira que o Boulos todo orgulhoso sacou o exame. Isso é tipo o cara que é chamado todo dia de gay pelos amigos. Numa reunião qualquer, saca uma foto abraçada com uma menina e diz Tá vendo? Eu tenho namorada. Eu não sou gay. Boulos fez isso e ainda levou bronca do César Trale. A única coisa que a exibição do exame toxicológico provou é que o Boulos sentiu demais os apelidos, a zoeira, tudo o que o Marçal dizia. Porque, é claro, a galera deu uma olhada no exame postado no Instagram mais de perto e notou algumas coisinhas. Primeiro, o exame não foi feito para uso de maconha. Segundo, o médico toxicologista dele tem a maior cara de psolista. Terceiro, o comprimento mínimo de cabelo exigido é de 3 centímetros. No exame do Boulos, usaram 2 centímetros. Significa que o exame pode detectar substâncias consumidas nos últimos 2 meses, aproximadamente. Ao final do debate, Marçal falou que vai postar a prova no Instagram. Candidato, o senhor tinha criado uma expectativa dos nós de apresentar provas do consumo de cocaína do Boulos nesse debate. Isso aconteceu. Queria que o senhor explicasse para o que ele... Eu vou mostrar no meu Instagram agora, Pablo Marcal por SP, o que eu falei que eu ia trazer. Eu vou mostrar para vocês lá. Sobre o Boulos, ele até me desafiou a fazer o toxicológico. É fácil aparecer com prova nula, né? Eu fiquei 5 anos na faculdade de direito para ver um maloqueiro, maconheiro, apresentar um documento e falar que aquele ali é uma prova. É o seguinte, já que você me desafiou, vamos pegar as 3 empresas, 3 laboratórios diferentes e vamos fazer. Está topado. Eu, você, o Datena, o Nunes que trouxe o dele também, que é prova nula, vamos fazer todo mundo em 3. Vamos pegar aleatoriamente e está topado o desafio. O candidato de novo no debate? Porque ia quebrar, ia perder um minuto, né? Eu ia perder um minuto igual ele não perdeu, que foi justo. Eu sou o único candidato ali que não leva o papel ou a caneta. E eu, para quem não percebeu, eu estava até escorrendo tudo bem, até o Boulos fazer aquela palhaçada de querer ir para o confronto comigo. E de novo, o que ele está plantando é ter um segundo turno em São Paulo. E São Paulo tem a chance de resolver e fazer a gente vencer uma eleição no primeiro turno. Estamos no aguardo. Foi um debate morno, o que só ficou divertido mesmo no final, com Pablo versus Boulos. Marçal não apontou nenhuma loucura, porque com 37% e na liderança, as pessoas ficam mais cautelosas, né? Não querem arriscar algo que abale essa posição. De todo jeito, a galera lotando a frente da Globo e o Boulos mostrando o exame, foram duas cenas que marcaram essa corrida já folclórica para a prefeitura de São Paulo. Marçal e São Paulo coringaram. E quando o Boulos quis entrar na loucura, já era tarde demais. O Coringa ganhou mais essa. Chega um cidadão e fica esfregando uma carteira de trabalho na sua cara. O que você faria no meu lugar? Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só...